Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre perseguição e vida difícil? Afinal de contas, como que eu renovo o homem interior todos os dias? Afinal de contas, como que o Paulo lidava com as dificuldades externas que não afetavam diretamente o seu homem interior? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos! Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Domenical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Cegantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva porque toda semana temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar porque isso é muito importante para nós. Ah, e não esqueça, hein? Coloca aí um reloginho todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã o vídeo já estará no ar. Vamos falar a lição de número 10 que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 do verso 11 até o verso de número 18. O que nós vamos tratar hoje? Como que eu renovo o homem espiritual? Como que eu renovo a minha alma, o meu espírito? Como que eu renovo as minhas forças internas? Ou seja, como que eu mantenho uma vida saudável diante de Deus com o meu homem espiritual? Então nós já entendemos o seguinte, se existe um homem espiritual, existe uma matéria. Existe um outro homem. Qual é esse outro homem? Aquilo que você vê. Quando eu falo homem, é genérica, o ser humano. Então todo ser humano. Existe uma matéria e existe algo espiritual. Existe um homem espiritual. E esse homem espiritual precisa ser cuidado. Quando? De vez em quando? Não. Todos os dias. É algo diário. Então existe uma manutenção diária do ser humano. Ou seja, do homem imaterial. Do homem espiritual. Porque não basta você ter tido uma experiência com Cristo. Você precisa manter essa experiência. E essa manutenção, quem faz é você. Ou seja, a vida, novamente, ele te deu. Que nós chamamos de regeneração. Mas essa manutenção é responsabilidade tua. É você que mantém. É você que tem o direito e o dever legal de manter a vida que ele te deu ativa. É claro que você não exclui ele. Que você chama ele para participar contigo da manutenção da tua existência. O que você precisa entender aqui é o seguinte. Que tem muitas pessoas que permitem que o cotidiano afeta o seu homem interior. Ou seja, isso aconteceu na Bíblia e continua acontecendo. Por exemplo, coisas que acontecem no seu trabalho afetam o seu homem interior. O que acontece na escola, o que acontece nas relações interpessoais, afetam o seu homem interior. Então, o que nós precisamos aqui definir é o seguinte. Que aquilo que acontece no homem exterior, não deveria afetar o homem interior. Por exemplo, uma falta de dinheiro não pode afetar o seu homem interior. Ou não deveria afetar o seu homem interior. Discussões, problemas, ou seja, trânsito, seja lá o que for. Não poderia afetar o homem interior. Mas, infelizmente, acaba afetando. E nós vamos mostrar aqui um homem que as coisas do cotidiano não permitia naufragar o seu homem interior. Quem era esse homem? Daqui um pouco eu vou falar sobre ele. Tópico primeiro. O sofrimento exterior. A experiência do apóstolo Paulo. Aqui você precisa diferenciar perseguição de vida difícil. Olha o que Paulo diz para o jovem Timóteo no capítulo de número 3 e no verso de número 12 da sua segunda carta a Timóteo. Ele disse o seguinte. Olha o que ele está querendo dizer. Ele está nos informando que existe perseguição. Para quem? Para todos? Não. Somente para aqueles que querem viver piedosamente para Cristo. Ou seja, o que você precisa entender é o seguinte. Que nem todo mundo vai sofrer perseguição. Por quê? Porque essa perseguição que o apóstolo Paulo está nos referindo aqui é uma perseguição referente a uma convicção religiosa. E essa convicção é a uma pessoa. Quem? A pessoa de Jesus. Vida difícil é diferente. Vida difícil todo ser humano tem. Não importa a sua crença. Até aqueles que não têm crença têm vida difícil. Olha o que Jesus disse em João capítulo 12, no capítulo 16 e no verso 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui ele está generalizando. Ele está dizendo para todo ser humano. Ele está dando uma informação. Que no mundo teríamos aflições. E essas aflições pegam todo mundo. Ela não escapa ninguém. Perseguição é diferente. Nem todos sofrerão perseguições. Por exemplo, no Brasil, todos cristões sofrem perseguição? É claro que não. Mas todo cristão tem dificuldade na vida? É claro que tem. Então, essa distinção nós devemos permear. Essa distinção nós precisamos deixar muito bem claro. Perseguição é uma coisa e vida difícil é uma outra coisa. E ambas acontecem no homem exterior. Acontece aqui. São com palavras. É claro que isso pode afetar a nossa alma. Mas isso acontece no mundo exterior. Ponto 2. O exemplo do apóstolo Paulo. Querido, aqui eu quero ler um texto com vocês. Na segunda carta de Paulo. No capítulo de número 11. E no verso de número 24. Olha o que Paulo diz. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O que Paulo está relatando aqui? Dificuldades da vida. Paulo está relatando o que aqui? Perseguições e aflições. Ele está me relatando perseguição por causa de uma crença, mas tem muitas coisas aqui que ele está relatando que são as aflições dessa vida. Ou seja, Paulo foi um homem que sofreu duas coisas. Perseguições por causa da sua crença e aflições que todo ser humano recebe. E é tão interessante que isso não permeava ou não sucumbiu o homem interior do apóstolo Paulo. Por que, Fábio? Porque o apóstolo Paulo, o foco dele não estava no externo. O foco dele estava num relacionamento que ele criou com o próprio Senhor. Depois que ele relata tudo isso, já no final da sua vida, quando ele escreve as cartas em prisões, e uma delas é a carta de Filipenses, o que Paulo vai dizer no capítulo 4 e no verso 11? Que ele aprendeu a ter e a não ter. Ele aprendeu a ter fome, mas ele aprendeu a comer. Ele aprendeu a não beber e a beber. Ele aprendeu, por exemplo, a ter dinheiro e não ter dinheiro. Ele aprendeu a ter prosperidade, a ter riqueza, e ele aprendeu a viver quebrado. Em todas essas circunstâncias, ele colocava o foco em quem? Em Deus. O foco dele era Deus. Ou seja, ele não permitiu que as dificuldades externas afetassem o seu homem interior. E olha o que ele vai dizer agora, na segunda carta dele, à igreja de Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 11 até o verso 18. Ele vai dizer que ele poderia ser até atribulado. O que é ser atribulado? É ser pressionado. Mas ele entendia uma coisa, que o homem interior não era afetado. Porque atribulado está no externo. O angustiado está na alma. Olha a outra expressão que ele usa, perplexo. O que é perplexo? É confuso. É não entender o que está acontecendo ao seu redor. Mas nunca desanimado. Desanimado acontece no homem interior. Olha uma outra palavra que ele usa. Eu posso ser perseguido. Perseguido está na esfera externa. Mas nunca desamparado. Ou seja, esse desamparo poderia ser pessoal ou poderia ser espiritual. Eu tenho a plena certeza que nesse aspecto ele está trabalhando do homem interior. Ou seja, ele nunca estaria desamparado porque ele tinha uma presença. A presença de Cristo. Ele tinha a promessa de uma palavra. A palavra da presença de Cristo. Não para livrá-lo, basicamente. Mas por estar com ele. Porque ele tinha uma consciência do seu chamado. E essa consciência fazia ele fazer aquilo que ele tinha que fazer. E ele usa uma última palavra. Abatido. Abatido é no mundo externo. Mas destruído é no mundo interno. Então Paulo vai dizer o seguinte. Que o mundo externo não feria ou não destruía ou não aniquilava o seu mundo interno. Porque o seu mundo interno, quem governava, era Cristo. Olha o que ele disse lá aos gálatas. Eu já morri. Não vivo, mas eu. Mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele tinha a plena consciência que quem vivia dentro dele era Cristo. Então por isso que ele brinca com essas palavras. Atribulado, perplexo, perseguido e abatido é no mundo externo. Angustiado, desanimado, desamparado e destruído é no mundo interno. Ou seja, essas coisas não afetavam o apóstolo Paulo. Tópico segundo. Renovação interior. Ponto um. O fortalecimento tem que ser diário. Como que eu me fortaleço todos os dias? Isso só acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Se você não criar um relacionamento com o Espírito Santo. Você não será fortificado todos os dias. Como que eu me fortifico todos os dias? É o básico da nossa fé. Leia a Bíblia. Ore. E jejue. Ou seja, não basta você ficar somente fazendo coisas dentro de igreja. Porque você corre um perigo de se tornar um legalista. Um religioso. Eu não estou falando para você não fazer. Eu estou falando que o que renova o teu espírito, o teu homem interior, é você criar um relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu uma promessa. Que estaria conosco. Foi isso que Jesus disse. Importa que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, ele vai vir. E estará convosco todos os dias. Ele é o nosso paracleto. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele nunca nos deixa confuso. Mas eu preciso criar um relacionamento com ele. Se eu não crio esse relacionamento com ele, ele não faz aquilo que ele apraz. Que é nos ajudar. Que é estar do nosso lado. Que é estar sempre conosco. Então como que eu mantenho, como que eu fortaleço o meu homem interior todos os dias? Crie um relacionamento com uma pessoa chamada Espírito Santo. Ponto 2. O eterno peso de glória. Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte. Que aquilo que eu passo nesta vida não se compara com o que vai vir amanhã. Qual é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Que a base da bi-existência não está nas circunstâncias que eu passo. Boa ou ruim. Não importa se é boa, não importa se é ruim. O foco nosso tem que estar no além. Tem que estar no amanhã. Mas esse amanhã não é aqui na Terra. É na eternidade. Por quê? Porque na eternidade é onde mora Deus. É onde mora Ele. E é lá que nós vamos morar. É lá que nós vamos ir. Então o meu foco não pode ser aqui. Porque a minha peregrinação espiritual aqui é muito curta. Ela pode durar 1, 2, 3, 10, 15, 20, 70 anos, 80, 90, 100 anos. Para aqueles que têm sorte. Mas a maioria não chega nesse ano. Ou seja, se for comparado com uma eternidade, até 100 anos é insignificante. Comparado com uma eternidade. É por isso que Paulo chama isso de peso de glória. A eternidade não tem como medir. Eu não posso medir a eternidade, o que eu vou passar pelas circunstâncias desta vida. Ponto terceiro. A visão da eternidade. Olha o que ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 18. Isso é profundo. Olha o que Paulo diz. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo, ele está pedindo para eu não analisar as circunstâncias da vida? Não é isso. É claro, se eu fazer uma análise econômica, política, eu posso perceber se amanhã o dólar vai subir ou vai cair? Eu posso saber como vai sair a economia? Não é essa leitura que Paulo está me referindo. Paulo está querendo dizer o seguinte. Até que eu aprenda a fazer esse tipo de leitura, que tem que aprender a fazer esse tipo de leitura para você tentar viver um pouco melhor aqui e agora, mas não é isso que vai definir o céu. Não é isso que vai definir a eternidade. Ou seja, a eternidade não pode ser definida pela leitura que você tem do seu dia, da sua vida, da sua peregrinação. Ou seja, não se compara o terreno com o celeste. Não se compara o divino com o humano. É essa comparação que não se pode ter. O divino e o humano são antagônicos. O terrestre e o celeste são antagônicos. Então, é nessa leitura que Paulo está me informando. Eu não posso ler a minha peregrinação com um olhar no futuro baseado no presente. Se eu faço uma leitura baseada no presente, eu não consigo dimensionar o peso que vai acontecer na eternidade. E olha que, vivendo aqui, não tem como mensurar o tamanho do peso da glória. Aí, imagina se eu for comparar o eterno com o temporal, o humano com o divino, o terrestre com o celeste. É incompatível. Tópico terceiro. Os desafios de hoje. Basicamente, nós temos três desafios. Primeiro desafio, cultura secularista. O que é uma cultura secularista? Que tira Deus do mundo. Que tira Deus da minha vida. Que tira Deus da minha existência. Se eu tiro Deus da minha existência, eu quebro o mundo. É esse o problema que nós temos tendo hoje. Estão tirando Deus do mundo. Estão secularizando a vida. E passando ela totalmente na administração do homem. Eu sei que quem administra o planeta, a Terra, quem administra a vida, é o ser humano. Mas excluir Deus dessa administração é uma loucura. Entregar tudo para Ele é meninice. Entregar tudo para Deus e tirar a sua responsabilidade é insensatez. É meninice. É molecagem. Mas pegar tudo dEle e dizer que eu sou capaz de resolver todos os problemas meu e da humanidade é loucura. É ébrio. É insensatez. É perder a noção da vida. É excluir aquele que tem o controle da existência. É excluir o dono do mundo. O criador da existência. E eu passo, então, a agir dessa forma. O problema da cultura secularista é isso. É que eu tiro Deus do mundo e coloco o homem como o centro do universo. Ponto 2. Relativismo doutrinário. Aqui é um outro problema. Se eu relativizo doutrina, eu perco o cerne da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus, ela varia de acordo com o tempo e com a geografia. Ou seja, no Brasil é de um jeito. Mas lá na África, eu interpreto de um outro jeito. No continente africano é de um jeito. Mas na América Latina, é de um outro jeito. Na América Central, eu interpreto a Bíblia de uma forma. Mas lá na Europa, é de uma outra forma. Porque são vidas diferentes, são culturas diferentes. Eu não posso relativizar doutrinas. Doutrinas são inegociáveis. Eu posso relativizar uso e costumes. Mas doutrina não. Por exemplo, o pecado. O que é pecado aqui nos Estados Unidos, é pecado em qualquer outro lugar. Por quê? Porque a Bíblia falou que é pecado. Se ela falar o que é pecado, eu não posso dizer que não é pecado. Então o problema do relativismo doutrinário, é algo que pode minar o meu homem interior. Ponto 3. Batalha espiritual. Como que eu renovo o meu homem interior? Querido, presta atenção. Aqui você precisa aprender três coisas. Primeiro, o diabo não brinca em serviço. O diabo enganou Adão lá no Éden. Sem funk, sem Instagram, sem Twitter. Sem nada, não vai enganar nós. Você precisa entender isso. Com o diabo não se brinca. Segunda coisa que você precisa entender. Ele é o maior sedutor da história. Ele é o maior envolvente. Ele é o maior 7-1 da história. Você não brinca com o diabo. Porque ele é o maior sedutor. E uma terceira verdade que você precisa aprender é o seguinte. Que ele não está nem aí pela tua experiência. Quantos anos você tem? 20? 30? 40? 15? 18? Você quer lidar? Você quer brincar com um ser que tem no mínimo 6 mil anos só de história aqui no planeta Terra? A experiência bíblica conta 6 mil anos de história. Ele tem 6 mil anos de experiência. Ele conhece melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Ele já viveu 6 mil anos somente nessa Terra. Será que ele não vai enganar você com 15 anos de idade? Com 30? Com 40? Com 50? Com 60? Ele não está nem aí pela tua experiência. Ele vai te seduzir. Se você não orar, não ler Bíblia e não jejuar, ele vai te enganar. Então espera aí. Se com o diabo eu não brinco. Se ele é o maior sedutor da história. E se ele não se importa com a minha experiência de vida, o que eu tenho que fazer? Vou repetir. Ore, leia a Bíblia e jejue. Que o eterno continue te abençoe, te guarde, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus. E se ele não se importa com a minha experiência de vida, o que eu tenho que fazer? E se ele não se importa com a minha experiência de vida, o que eu tenho que fazer?